E aí pessoal, beleza? Esse vídeo é voltado a cada um de vocês que tem dado o seu total apoio ao canal Marcelo Silva Pesca. Se inscrevendo, compartilhando os vídeos da gente, deixando aí o seu like, deixando aquele comentário bacana, dando sua força para o canal crescer. Agradeça em primeiro lugar a Deus, pois sem ele nada podemos fazer. E agradecer também a cada um de vocês. Já era para mim ter trago esse conteúdo para vocês, pois já estamos alcançando aí os 100 inscritos. Já estamos com 92, está muito próximo do sorteio daquela bateria que eu deixei aí, nesse vídeo aí. E eu quero deixar para vocês o link do vídeo aí na descrição desse vídeo. E vocês vão entrar para poder deixar o seu comentário, pois esse vídeo é quem vai para o sorteio. Então pessoal, assista esse conteúdo até o fim, porque eu tenho certeza que você vai pegar bacaninha aí o que a gente tem para você aí. Então sem mais delongas, vamos aí aos agradecimentos. Ao nosso amigo Tony Detectorismo. Um abraço meu amigo Tony, que Deus abençoe e obrigado pela força. Nosso amigo JR Detectorismo e Aventuras. Um abraço meu amigo JR. VMG Detectorismo. Um grande abraço aí meu amigo. Alexia Monteiro. Um grande abraço minha amiga, que Deus abençoe. Detectorismo JGM e Companhia. Um grande abraço meu amigo JGM e Companhia. Music For Your Content. Um grande abraço a vocês. Teacher Gracie Alicamem. Um grande abraço para você, Teacher Gracie. Detectorismo Donizete Moraes SP. Um grande abraço meu amigo do Detectorismo Donizete. Vanderlei Mariano. Nosso amigo conterrâneo aí da cidade. Um grande abraço Vanderlei Mariano. Meu amigo Asdal. Um grande abraço meu amigo Asdal. Júnior Henrique. Um grande abraço Júnior Henrique. Esse Júnior é o Juninho do Aguimar. Valeu meu amigo, um abraço. Rosinei Vicente, minha irmã. Alá em Portugal, é aquela do vídeo Turma na Pesca. Um grande abraço minha irmã, que Deus abençoe. E Laenia Dicas e Receitas. Um grande abraço E Laenia. Muito obrigado pelo apoio. Gislene Lopes. Um grande abraço Gislene Lopes. Que Deus abençoe. Também aí a minha sobrinha. Thalia Silva. Um grande abraço Thalia. Deus abençoe. Se Liga na Pesca. Um abração aí turma do Se Liga na Pesca. Valeu aí pelo apoio. Águia Notícias e Detectorismo. Um abração meu amigo. Que Deus abençoe. Tainan Richeli, outra sobrinha minha. Um grande abraço Tainan, que Deus abençoe. Jean Monzing. Ela é lá da Indonésia. Foi o que eu tive a informação. Um grande abraço Jean. Obrigado pela força. Marcos Lollipop. Um grande abraço Marcos. Que Deus abençoe sua carreira. Marcos Montador em Touro Bravo. Carlos Souza. Esse aí é o parceirão que doou aquele chapéu para o canal. Para a gente usar aí nos dias de sol quente. Obrigado Carlos. Que Deus abençoe. Tem uma loja. Mas eu não sei se eu posso divulgar o nome da sua loja. Não sei se o YouTube vai aceitar. Mas um obrigado. Um abração Carlos Souza. Vinícius Garcia. Um abraço Vinícius. Que Deus abençoe. Davi Oliveira. Abração Davi. Obrigado pelo apoio. Bruno Silva. Esse aí é meu sobrinho. Está lá em Portugal junto com a mãe dele. Obrigado Bruno. Que Deus abençoe. Um grande abraço. E ó, estou esperando você aí para a gente fazer um vídeo bacana junto. Osvaldina Rosa da Silveira. Obrigado Osvaldina pelo seu apoio. Ney Fabiano. Obrigado Ney pelo apoio. Tamo junto. Mandioca Linhamentos. Um abração meu amigo. Mandioca Linhamentos. Obrigado pelo apoio ao canal. Roberto Ferreira. Um abraço Roberto Ferreira. Olhem Soares. Um grande abraço Olhem. Deus abençoe. Meu irmão. Arilton de Oliveira Júnior. Está lá para as bandas do Espírito Santo. Grande abraço meu amigo. Deus abençoe você e a sua família. Também um abraço para Pescadores de Traíra. Esse aí é o pai do Xepetel. E aí Xepetel. Um grande abraço a vocês aí. Pescadores de Traíra. Eduardo Paixão de Araújo. Um grande abraço Eduardo. Ricardo Antônio. Um abração Ricardo Antônio. Ítalo Venâncio. Conterrâneo da gente aí. Filho do dono de um açougue bacana aí. Obrigado Ítalo pela força. Eder Breitner. Um abração meu amigo Eder. Tamo junto. Que Deus abençoe seu canal. Pesca Lazei Zoeira. Valeu galera da Pesca Lazei Zoeira. Um abraço. Tamo junto. Fanzinha 08. Tamo ligado junto aí. Obrigado aí pela força. Marilene Karina. Um abração Marilene Karina. Que Deus abençoe. Paula L Lopes. Obrigadão Paula. Que Deus abençoe você e sua família. Patrícia Pacti. É conterrânea da gente aí também. Obrigado Patrícia. Obrigado também aí o seu esposo. Tiago da Loricena. É isso aí Tiagão. Obrigado pelo apoio. Meta e dia a dia. Valeu aí pela força. Tamo ligado aí no seu canal. Detector e lazer. Abração meu amigo. Tamo junto. Detectorismo Paraíba. Mais recente inscrito no canal. Obrigado meu amigo. Tamo junto. Elza Vicente. Um abração minha irmã. Essa aí minha irmã está lá para o lado do Espírito Santo também. Obrigado Elza. Um abraço. Deus abençoe. Meu irmão. Que está aí no último vídeo. Que vai ser sorteado. Meu irmão José Francisco. Um abração. Pesca maravilhosa que fizemos. Gregorri Neres de Aguiar. É o meu enteado. Parcerão da gente. Já participou de alguns vídeos também. Está sempre ajudando. Dando apoio. Um abração Gregorri. Valeu. Joelma Viana. E seu esposo. Warley. Valeu pelo apoio. Tamo junto. Também o nosso amigo aí. Eduardo Oliveira. Um abração Eduardo. Que Deus abençoe. Também um abração para a minha esposa. Que está sempre junto. Dando força para a gente aí. Está fazendo uns vídeos bacanas. E eu quero dizer a cada um de vocês. Que eu não falei o nome. É porque eu não consigo ter acesso ao nome de todos. Porque aqueles que se inscrevem no canal. E colocam público. Eu consigo ter acesso ao nome de vocês. Então eu falei o nome aqui de vocês. Ou se você é inscrito. E não colocou público. Eu não consigo ver. Então eu vou conseguir saber. Só se você comentar. Então se você é inscrito. Deixa aí nos comentários aí. Aproveita. Vai aí no último vídeo aí. Da pescaria. No território da onça. Deixa o seu comentário. Que é nesse vídeo. Que a gente vai estar sorteando. Então agora eu vou estar dando aqui. Algumas dicas. Para a gente encerrar o vídeo aí. Muito bom pessoal. Para dar continuidade aqui. A primeira dica. Que eu quero dar para vocês aí. É que eu conversei com pessoas. Aqui da cidade. Sobre o canal. E eles falaram para mim. Eu não sei. Entrar no YouTube. Eu não sei como que se inscreve no canal. Como que eu procuro. Então aqui vai a dica. Você vai entrar pelo computador. Ou pelo celular. No celular você vai no aplicativo do YouTube. E vai digitar lá. Marcelo Silva Pesca. Você vai ver lá. Pelo computador. Você abre a internet. E digita aqui. Aqui ó. No Google. É YouTube. Aí você vai vir aqui. YouTube. O YouTube já vai abrir. A página principal do YouTube. Aqui ó. Onde está aqui vários vídeos. E você vai vir aqui em cima. Na pesquisa. E vai digitar o nome aqui ó. Já está até aqui ó. Marcelo Silva Pesca. Aí já vai abrir aqui. Os vídeos da gente aí. Aí para você se inscrever. A dica é o seguinte. Você vai clicar em um vídeo. Quando o vídeo abrir pessoal. Vai aparecer isso aqui ó. Embaixo do vídeo. Vai estar aqui ó. Inscreva-se. Você vai clicar aqui. Vai aparecer esse sininho. Já está inscrito ó. Aí vai aparecer esse sininho. Você clica nele. E vai estar aqui ó. Todas. Você clicando aqui. Você já está inscrito. E já ativou o sininho em todas. Para quê? Para todo o conteúdo que a gente postar. Você vai estar recebendo em primeira mão. Outra coisa também pessoal. Quando você digitar aqui em cima aqui ó. Na página inicial do YouTube. Marcelo Silva Pesca. Vai aparecer isso aqui ó. Os vídeos. Para você ter acesso a todos os vídeos mais fácil. Você clica em um. Vai abrir. Você vem aqui ó. Nessa bolinha. Aonde está a foto do canal. Clica nela. Aqui está o canal pessoal. É só você vir aqui ó. Em vídeos. Pronto. Vai estar aqui todos os vídeos. Que a gente já postou. E aí você pode ir visualizando aí. Os vídeos mais antigos. Dando aí uma força para a gente aí. Ok pessoal. E aqui pessoal ó. Está a lista dos inscritos. Como eu disse. Os que colocaram a inscrição em público. Então esses aparecem aqui para mim. Esses. Ou aqueles que comentaram. Esses tem como eu falar e mandar um abraço. Mas se você não é inscrito. Se inscreva no canal. Não custa nada. Deixa aí o seu like. Seu comentário. Dando uma força no canal para a gente. E você que é inscrito. E eu não falei o seu nome. Deixa aí nos comentários. Fala aí Marcelo. Eu sou inscrito no canal. Manda aí um abraço para a gente. E nos próximos vídeos aí. A gente está mandando um abraço para vocês. Ok. Agora pessoal. A última dica. Sobre o sorteio. Vou mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui uma simulação de um sorteio. Como que se estivesse valendo. Mas esse não vai estar valendo. O que vai estar valendo. É o que eu vou sortear. Quando enterar o 100 inscritos. Beleza. Então não se confunda. Eu vou abrir essa biblioteca. Aqui vai estar o link do YouTube. Aqui está o link. A gente dá um CTRL C. Copia ele. Vem aqui na página do Google. E cola ele com CTRL V. Aqui já está o link do YouTube. A gente dá um enter. Aí vai abrir isso aqui. Sorteios YouTube grátis. Eu clico aqui. Vai abrir essa página pessoal. Aqui está escrito bem apagadinho. Não sei se vai dar para vocês verem. Digite uma URL de vídeo do YouTube. Ou seja. O link do vídeo. Então o que eu vou fazer pessoal. Eu vou ir no meu canal. E vou escolher esse vídeo aqui. Então eu quero que vocês deixem um comentário de vocês. Nesse vídeo. É o último vídeo do canal. Pescaria no território da onça. Esse aqui. Eu vou abrir ele. E vou copiar pessoal. Esse aqui ainda tem pouco comentário. E vou copiar isso aqui dele. O link do vídeo. Para fazer o sorteio. Ok? Porém. Como esse ainda tem pouco comentário. Que eu acabei de postar ele. Eu vou abrir esse aqui. Que é o penúltimo. Eu vou abrir ele. Que ele já tem bastante comentários. Vou dar um pause aqui. Vou copiar o URL dele aqui. O link. Vou copiar. Control C. E vou colar aqui. Onde pediu. Sorteio no YouTube. Não é eu que faço o sorteio. É o YouTube. Ok pessoal? Vou colar ela aqui. Control V. Aqui está o link daquele vídeo. Do penúltimo vídeo. Aí eu ponho iniciar. O YouTube vai fazer uma busca em todos os comentários que vai estar no vídeo. Iniciar. Carregando. Ok. Aqui está as opções. Confirmar opções. Vencedores. Um só que vai ser o vencedor. Beleza? Então eu vou confirmar aqui embaixo. Ok. Aqui está todos os comentários do vídeo. Todos os comentários. Então você vai comentar lá no vídeo. Pescaria no território da onça. Que é ele que vai ir para o sorteio. Não esse aqui. Então aqui. Está em começar. Eu vou clicar aqui. Em começar. Vai carregar 5 segundos. E vai dar o ganhador do prêmio. Se estivesse valendo pessoal. O nome do ganhador. Gislene Lopes de Souza. Seria o ganhador da réplica da bateria. Se esse sorteio estivesse valendo. Só estou fazendo isso aqui pessoal. Para vocês verem. Que não sou eu. É o YouTube que sorteia. Ok? Então está aí pessoal. Esse vídeo. É o vídeo que vai para o sorteio. Vocês comentem. Nesse vídeo. Pescaria no território da onça. No canal Marcelo Silva Pesca. Que é esse aqui. Que vai para o sorteio. Se o seu comentário estiver lá. O YouTube sorteia o seu comentário. Não os inscritos. Então esse aqui. Que vai para o sorteio. É isso aí pessoal. O vídeo foi esse aí. As dicas. Foi essa aí. Para você participar do sorteio. Você deve deixar o seu comentário. No vídeo específico. O pescaria no território da onça. Ok pessoal. Espero que vocês tenham pegado direitinho. Um grande abraço a todos vocês. O nome que eu não disse aí. É porque eu não consegui ver aqui. Vocês me perdoam. Deixem um comentário aí. Que eu estarei mandando um abraço para vocês. E eu estarei também pessoal. Postando aí um vídeo. Mostrando. Eu fazendo a bateria. Que você vai ser o ganhador. Um grande abraço. Boa sorte para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu pessoal. Tamo junto.